O que acontece quando você não liga, não corre atrás e simplesmente some? E eu tenho certeza que pra você que quer conquistar isso parece muito estranho porque você quer que a pessoa volte pra você e não se afaste de você mas fique tranquilo que eu vou te explicar como usar aí essa ferramenta maravilhosa que nem sempre é só fazer contato zero pra você surpreender a outra pessoa e eu vou te explicar o que acontece quando você faz essas coisas aí de dar um gelo no outro Então já se inscreve aqui no canal, já coloca aí o gostei, ativa a notificação pra você não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo e claro né gente, lembra de deixar nos comentários aí como anda a sua história o que você aprendeu nesse vídeo que a gente tem bastante conteúdo pra entregar pra vocês O meu nome é Julio Cardoso, sou coach especialista em reconquista amorosa trabalho com relacionamento e desenvolvimento pessoal desde 2011 treinando pessoas, usando ferramentas de neurociência de PNL, de coaching né usando aí essa questão de resolver conflitos, resolução de conflitos, análise comportamental pra ajudar você a entender melhor a cabecinha do seu ex e do seu ex entrar nessa cabecinha aí e fazer essa pessoa sentir a sua falta, desejar você querer estar na sua vida, querer que você seja aquele amorzão que dorme de conchinha, que anda de mãos dadas, que vai no cinema porque eu tenho certeza que nesse momento é tudo que você mais quer é ver essa pessoa falar pra você que sente a sua falta que quer você, que te ama, que vocês vão começar novamente que vai te dar uma nova chance, mas não é tão simples assim como a gente gostaria o ser humano é um pouco mais complicado do que isso e eu quero te explicar o que que acontece quando você não liga, não corre atrás não fica ali em cima insistindo e simplesmente dá um chá de sumiço simplesmente silencia totalmente aí as comunicações pra que a outra pessoa sinta e aí o que que vai acontecer do outro lado? essa pessoa num primeiro momento ela vai se sentir aliviada aliviada, que bom que essa pessoa parou de ficar no meu pé parou de ficar insistindo, parou de ficar nossa, aquele chato, aquela chata tava aqui me atormentando eu já falei que eu não quero, já falei que eu vou seguir em frente que é pra pessoa me esquecer e graças a Deus essa pessoa me deixou em paz a questão é que todo ser humano ele tem um egozinho um orgulhozinho que vai fazer essa pessoa ficar lá toda inflada enquanto você estiver indo atrás e a pessoa vai continuar pisando em você por quê? Porque isso vai manter você à disposição quando você para de ligar, para de correr atrás dá uma sumida e não é sumir de fazer só contato zero é sumir de não ficar postando nas redes sociais de não ir atrás, de evitar os lugares que a pessoa vai pra você viver a sua vida ou seja, você não tá ligando, você não tá indo atrás mas você não tá em casa esperando você tá vivendo a sua vida, fazendo coisas novas conhecendo novas pessoas, curando o seu emocional entendendo as falhas e corrigindo melhorando o shape, melhorando aí o controle das emoções aprendendo sobre relacionamento aqui no Reconquite o Amor aprendendo sobre qualidade de relacionamento e aí durante esse período onde você tá tendo uma transformação mais silenciosa a outra pessoa, depois que ela teve esse alívio, ela começa a sentir falta e aí quando essa pessoa começa a sentir falta ela começa a liberar nela toda aquela carga hormonal e neurológica do sentimento de perda da carência, da dúvida será que eu tomei a decisão certa? será que essa pessoa realmente mudou? será que essa pessoa tá com outra? será que essa pessoa me esqueceu? e aí você começa a inverter os papéis a balança vai ficando um pouco mais equilibrada você começa a não ficar em demanda e começa a ter um valor perante aos olhos do seu ex e da sua ex porque quando você tá lá se humilhando, correndo atrás rastejando atrás da pessoa você perde o valor pra essa pessoa essa pessoa quer ver o diabo mas não quer ver você banhado de ouro porque você às vezes cometeu erros você entrou em independência afetiva você mentiu, você traiu, você deixou cair na rotina vocês brigaram, você ofendeu, xingou, agrediu não importa vocês passaram por um momento que gerou uma mágoa que gerou raiva que gerou uma discussão ou que afastou vocês e pra você fazer essa pessoa sentir a sua falta e se reconectar com você não é insistindo, correndo atrás que você vai conseguir despertar isso na pessoa o ser humano ele precisa de no mínimo no mínimo 3 meses pra parte hormonal parar de fazer ela sentir a sua falta querer ver você, sentir o seu cheiro e isso gente, é inconsciente a pessoa pode falar o quanto ela quiser que ela não te ama mais que ela não te quer mais que ela vai seguir em frente que ela arrumou um rebote que ela tá bem que ela seguiu em frente mas quando você sai de cena e você deixa essa pessoa sentir a sua falta de preferência quando você some e aí os outros começam os burburinhos do que você tem feito nossa, fulana tá tão bonita nossa, o fulano tá diferente tá mais bonito, tá mais sorridente ah, porque o fulano foi promovido ah, porque a fulana tá viajando aí quando vai essas fofoquinhas porque o povo gosta de fofocar aí que o desespero bate aí lá no sistema límbico da pessoa lá na parte emocional lá no córtex prefrontal lá na parte das emoções essa pessoa, ela começa a se questionar se realmente foi a decisão certa se ela tiver com o rebote ela vai começar a comparar se ela não tiver ela tiver só vivendo a vida e curtindo ela vai começar a chegar em casa e começar a lembrar ah, que quando a gente saia a gente fazia isso ah, que quando a gente chegava em casa e etc não quer dizer que é pra você ficar lembrando a pessoa do passado deixa a pessoa fazer isso por conta própria por quê? porque ela vai ter que filtrar nas emoções dela aquilo que realmente valeu a pena nesse relacionamento e aquilo que fez terminar só que se você para de ligar para de ir atrás dá uma sumida e tá evoluindo vai diminuindo a raiva da pessoa vai limpando as emoções e vai enfatizando as coisas novas é tanto que tem ex que vai virar pra você e vai puxar assunto ou vai virar pra você e falar ah, é porque agora que a gente separou você tá muito mais feliz você tá fazendo muito mais coisa isso aí é dor de cotovelo é ego e orgulho ferido porque você ficou lá rastejando nos pés da pessoa quando você começa a ligar o foda-se pra essa pessoa e começa a ter uma transformação silenciosa que na verdade faz barulho pra caramba dentro da cabeça do seu ex do seu ex essa pessoa começa a se arrepender da decisão que tomou quanto mais tempo você demora a entender isso sair de cena e deixar a pessoa sentir a sua falta mais tempo a sua reconquista demora quanto mais tempo você quer manter contato você quer ser contatinho você quer ter flashback mais tempo essa pessoa vai demorar pra cair em si e querer você de volta então o quanto antes você deixar essa pessoa sentir que te perdeu mais rápido você reconquista os meus alunos que entendem isso e fazem o processo corretamente já vi caso de reconquista em duas semanas em 30 dias em um mês em um mês e meio por quê? porque a pessoa entendeu e ela investiu 100% nela agora se você está aí me assistindo e falando ai eu não consigo ai eu não dou conta ai eu estou sofrendo pode ficar tranquilo que a sua reconquista vai demorar pra caramba a decisão é sua e é você que sabe eu espero que você tenha gostado desse vídeo que já tenha se inscrito na última turma do Reconquista Rápida 3.0 porque as inscrições estão encerrando e as vagas também e não vai ter outra turma de mentoria comigo com 10 aulas ao vivo com mais 6 mentores dando aula ao vivo podendo ter ali no VIP tirar as dúvidas está se encerrando se você está desesperada e quer que isso se resolve quer aprender como resolver mais do que assistindo um vídeo falando comigo ao vivo a oportunidade de você se inscrever agora eu vou deixar o link pra vocês aqui na tela ali embaixo na descrição nos comentários se você não achar me fala acha a gente no Instagram arroba julicardoso coach manda direct pra gente a gente responde você te manda as informações assim como atendimento individual a gente está com a agenda um pouco cheia mas estamos aí procurando encaixar todos os alunos pra poder dar atenção pra vocês e darem o retorno que vocês precisam sobre o processo de vocês tá bom? muito obrigada por me assistir até aqui não esquece de curtir de se inscrever se você não se inscreveu ainda e me conta nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo de hoje aqui que você vai começar a aplicar agora vejo vocês no próximo vídeo um beijo enorme fica com Deus tchau tchau